Agora, vamos falar sobre audiência e tudo mais. Olha só, o Bolsominion da RedeTV, é engraçado, esse pessoal, eu te mostrei aqui faz alguns dias, o vídeo de empresários bolsonaristas falando lá em grupo, defendendo o golpe de Estado, enfim. Aí você vê pelas conversas deles, conversas deles com eles mesmos, ou seja, não é que eles estão falando pro público, estão falando entre si, que eles realmente acreditam nas fake news do Bolsonaro. Eles acreditam realmente, olha o Nefraud, o Alexandre é ditador e tudo mais, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, ok. O dono da RedeTV, que é o Bolsominion, também deve acreditar que o Bolsonaro é aquele cara mega popular, que o Bolsonaro tenta pintar nas suas redes sociais, eles estão dentro daquela bolha fascista, eles acreditam. Então ele fez o seguinte, a audiência estava muito ruim, a RedeTV chegou, no começo dos anos 2000, a ser a terceira maior audiência da TV aberta, chegou a passar ali a Record, ficar, incomodava o SBT e tudo mais, depois começou a cair, 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 cair. Pois bem, aí pra tentar alavancar de novo, porque hoje eles perdem até da TV Cultura, ele falou, pô, vou usar aqui os bolsonaristas da RedeTV, vou usar aqui o pessoal que tá com o Mito, com o Capetão, vamos lá. Pois bem, então ele colocou o programa do Siqueira Júnior nacionalmente e ampliou, já tava um fiasco de audiência. Eu fiz vídeo aqui, seis meses atrás, mostrando que o Siqueira Júnior tava dando um ponto, um ponto e meio de audiência, disse que era um fiasco total, ele resolveu ampliar o programa do Siqueira Júnior. Quando acaba o Siqueira Júnior, começa o programa do Lacombe, então é mega sessão de bolsonarista na RedeTV. Eles ganham muito do governo pra ficar promovendo o Bolsonaro, né? Porque aí coloca dois programas, não dá audiência nenhuma, mas ele tá ganhando do governo. Tá, aí começa o Lacombe. Olha a desgraça que aconteceu na RedeTV. A média do Siqueira Júnior nesse mês, em agosto, tá 0,8. Eu fiz um vídeo aqui faz uns seis meses falando, chora, Siqueira Júnior, chora, porque a média dele tava um e meio de audiência. Hoje está 0,8. Quer dizer, praticamente caiu pela metade a audiência do Siqueira Júnior em seis meses. Só que aí vem o problema, o Lacombe deu meio ponto de audiência. Meio ponto. Quer dizer, não tem quase ninguém assistindo. Meio ponto, pra você ter ideia, um vídeo do Plantão Brasil que tem aí uma audiência um pouquinho maior, uns 200 mil visualizações, já tá ganhando do jornal do Lacombe. Quer dizer, a gente tem mais audiência que o Lacombe. Você tem que entrar no YouTube, procurar, clicar no vídeo e mesmo assim, bom, ou clicar na notificação e mesmo assim é mais do que o Lacombe, que é simplesmente você ligar a TV. A gente já tá maior. Esse é o nível que tá o Lacombe. Ele perdeu da Globo News. Ele perdeu da Globo News. Outro, que também tá ruim, é o pessoal da Jovem Pan. A Jovem Pan, eu falei aqui há um tempo, eles, olha, tá uma loucura lá na Jovem Pan. Primeiro teve a revolta dos jornalistas, os jornalistas se revoltaram contra os donos. Aí, antes disso, teve um problema lá de denúncia de corrupção interna. Aí, agora, eles resolveram copiar o programa da Andréa Sadi no Globo News. A Andréa Sadi dobrou a audiência que tinha o programa Estúdio I. O Estúdio I era apresentado por aquela antipetista que é filha de um ministro da ditadura militar. Até esqueci o nome porque é gente irrelevante, uma gentalha irrelevante. Aí, saiu ela, entrou a Andréa Sadi, dobrou a audiência. Só que quando dobra a audiência, geralmente essa audiência sai de outros canais de notícias. Parte, pelo menos, dessa audiência que dobrou. Então, a Jovem Pan perdeu muita audiência, começou a dar tracinho. Tracinho, 0.0. Então, eles resolveram copiar o programa da Andréa Sadi. Vai estrear agora na Jovem Pan com uma bolsominion. Mas é uma bolsominion daquele nível que você fala, meu Deus do céu, de novo vai dar tracinho. Porque ninguém aguenta mais. Nem os próprios bolsonaristas aguentam assistir esse pessoal. Por isso que a audiência dele está caindo cada vez mais. No caso do Atim, ele não fala muito de política. Mas, como ele mistura, muita gente para de assistir. Então, a audiência dele segue em baixa. Para você ter ideia, quando tem os jogos de futebol, eu expliquei aqui, a audiência aumenta. O Ratinho chegou a ficar em segundo, tudo mais. Só que eles não comemoraram no SBT, porque eles sabem que é o futebol. Nos dias em que ainda não tem jogo, qual que era a expectativa? Quando um canal tem um programa de muita audiência, eles usam esse programa para alavancar a audiência de outras coisas. É por isso que a Globo, por exemplo, eu falo, a Globo manipula as pessoas. Qual que é o esquema da Globo desde os anos 60 para manipular a população? O que mais dá novela na Globo? É a teledramaturgia. São as novelas. Então, eles sabiam que novela das 7 e das 8 dava muita audiência. No meio, coloca o jornal, que é para você estar esperando, entre uma novela e outra, estar esperando começar a novela das 8. Você, pum, a pessoa fica ali alienada. Essa sempre foi audiência, sempre foi o plano deles, o esquema deles. Pois bem, no caso do SBT, o Silvio Santos queria alavancar o Ratinho. Então, ele fez o seguinte, antes e depois do futebol, a gente vai alavancar o mesmo programa. Porque quando tem um programa de muita audiência, que dá muito mais audiência que os outros no canal de TV, geralmente esse programa alavanca audiência de dois, do que vem antes e do que vem depois. O Silvio Santos não quis alavancar dois, quis alavancar um só, que é o Ratinho. A expectativa era o seguinte, olha, o futebol dá 25, chega a 30 pontos e o Ratinho dá 4 pontos de audiência, às vezes dá 5. Então, o que acontece? Se muita gente que assiste futebol acaba assistindo o Ratinho nesse dia de futebol, na terça ou na quarta-feira, nos outros dias, muitas dessas pessoas vão gostar do programa e vão passar a assistir. O programa que está dando 4, 5, começa a dar 6, 7, 8, semana após semana. Ok, só que o Silvio Santos está usando essa estratégia de ano inteiro já, de 2022, e não deu. Saiu uma notícia aqui de ontem, eu vou te mostrar. Aqui, ó, a Ilha da Record 2, não sei o que, aí tá aqui, ó. Ah, apesar do fraco desempenho da concorrência, o programa do Ratinho segue em baixa. Isso aqui. Aí você vai ver aqui as audiências. Imagina que num dia tem futebol, então parte do programa do Ratinho, como o futebol deu 27 pontos no jogo dessa semana, não, da semana passada, parte do programa do Ratinho deu 18, 19 de pico, porque são os últimos minutos da primeira edição e os primeiros minutos da segunda edição, que é quando ainda tem muita gente que ainda não mudou de canal, tá? Aí, no dia seguinte, chega lá o programa do Ratinho, essa aqui é a média do programa. 4,3, ó. Deu ruim pro bolsominion. E vamos lembrar que você liga no SBT, você só vê propaganda da Havan, você vê propaganda da Riachuelo, você vê propaganda só de empresário bolsonarista, quer dizer, esses bilionários bolsonaristas que pregam golpe, eles estão despejando muito dinheiro no SBT e nesses canais bolsonaristas pra ver se eles colocam mais gente bolsonarista lá. Fora que você entra no programa lá, você entra, você assiste o programa, só vê comercial da Caixa, de estatal, tudo mais, que é o Bolsonaro sustentando. Quando o Bolsonaro não for mais presidente, essa mamata acabar, aí ele vai, esse pessoal vai depender de ter patrocinador de verdade, ou seja, de, em vez de fazer negócio público, vai depender do livre mercado, aí a coisa fica ruim. Tem uma outra coisa, você já tá rindo que ela tá ruim pro Lacombe, deu ruim pro Siqueira Júnior, mas a humilhação do Lacombe foi demais. Tá dando ruim pro Ratinho, pra Jovem Pan. Então, sai a notícia ontem, ontem à noite, e tá agora, hoje, todo mundo falando sobre isso, de que o Luciano Hang da Havan falou que se o Bolsonaro, se o Bolsonaro, ele confirmou, se o Bolsonaro perder a eleição, ele sai do Brasil. Aí é que ferrou pro Ratinho e pros outros, que o único patrocinador grande que eles têm é a Havan, aí acabou pra todo mundo. Pois bem, olha, o Luciano Hang, ele disse que se o Bolsonaro perder a eleição, ele sai do Brasil. Ele tá ajudando a fazer campanha pro Lula, né, porque todo mundo quer. Comenta aí, você ficaria feliz se o Luciano Hang deixasse o Brasil? Eu vou soltar fogos de artifício. Ele fala, ai, mas eu sou empresário, ele gera emprego, eu gero empregos, só emprego precarizado. Vai lá perguntar pro, eu já falei aqui, vai lá perguntar pros funcionários da Havan se eles ganham bem, se a condição de trabalho lá é boa. Lá vira e mexe, eles são obrigados a ver o Duda na empresa falar bem do Bolsonaro, falar que, olha, se o Bolsonaro perder, vocês vão ser todos empregados. Pois bem, melhor mesmo que perca o Bolsonaro, vem o Lula, o Lula começa a gerar emprego de verdade. Esse pessoal que tá precarizado lá na Havan vai ter emprego de verdade, ganhar bem, voltar a comer carne, voltar a viajar de avião, nas férias, voltar a ter uma vida, a viver em vez de sobreviver, que é isso que o povo brasileiro tá fazendo hoje durante o Bolsonaro. E é por isso que ninguém aguenta mais esses bolsominions na TV. Vamos seguir rindo dessa corda e eu já espero que em 2023, além de Bolsonaro na cadeia, ó que coisa boa, Luciano Hang bem longe do Brasil, Ratinho, Siqueira Júnior, Lacombe, fora do ar. Vai ficar até mais leve pegar o controle remoto e ligar a TV. Você sabe que não vai se deparar com lixo tóxico. Falou! Falou!